...de planeamento familiar. No planeamento familiar, hoje vamos falar com a doutora Denise Matoso. Ela é ginecologista obstetra, está no Seixo Sentido para falar de trombofolia gestacional. O que é isto? Vamos aprender, tá? Ou então, reforçar o conhecimento que você já tem à volta desta patologia. Doutora Denise, bom dia, bem-vinda ao Seixo Sentido. Bom dia, muito obrigada. Planeamento familiar, vamos nos falar destas doenças muito femininas. Hoje o tema é trombofolia gestacional. Do que é que estamos a falar, doutora? Trombofilia, Dina, é uma condição, é uma doença que faz parte do fórum hematológico, ou seja, é uma doença do sangue, no qual o paciente está mais propenso a formar trombos, ou seja, em linguagem corrente, coágulos. É quando o nosso sangue forma coágulos muito rapidamente. Fisiologicamente, ou seja, é normal, o nosso organismo, aliás, está mesmo preparado para isso para formar coágulos. Tanto é que nós, se fizermos algum ferimento, começamos a sangrar e quando vemos, é sangue estancado, ou seja, a ativação desse processo de coagulação para a hemostase, ou seja, para evitar com que haja hemorragia. Mas há indivíduos que esse processo se dá de uma forma anormal, ou seja, ou de uma forma muito frequente e muito rápida. Então, há formação de coágulos e esses coágulos, ou trombos, por isso é que se chama trombofilia, acabam por obstruir vasos, vasos esses, alguns muito importantes, então, que podem dar os quadros, por exemplo, de AVC, os quadros de tromboembolismo pulmonar, ou seja, quando esse trombo vai obstruir um vaso do fórum respiratório, pois, então, na gravidez isso também pode acontecer, aliás, a gravidez em si é como se fosse uma das causas, pode ser uma das causas de tromboembolismo, isso. Como acabamos por ter um aumento da coagulação sanguínea, não é? Exatamente. Enquanto se está, portanto, em fase de estante. Exatamente. Não só dessa forma fisiológica, mas também por causa da compressão do outro na região pélvica, que acaba por comprimir vasos importantes, então a circulação pode nos dar de uma forma normal, estar mais lenta e acabar por sangue agregar-se e formar os coágulos. Ok. Isto pode ser evitado? Pois, então, isso para começar, porque existem aquelas pessoas de causa, ou seja, hereditárias que já nascem com esse problema, então por isso é que é importante que pacientes, mesmo não estando grávidas, mas que já tiveram, foram diagnosticadas com trombofilia, é importante fazer o estudo aos parentes do primeiro grau também, porque pode ser uma causa hereditária hereditária, ou seja, algo familiar, uma mutação genética. Então, é importante isso. Agora, é evitar os outros fatores de risco, porque quantos mais fatores de risco nós temos acumulados... Tais como? Que fatores de risco poderão ser estes? Tais como, por exemplo, um grande fator de risco é a obesidade. Ok. A obesidade. O tabagismo também é outro grande fator de risco. Então, evitando esse tipo de situações podemos prevenir o quadro. Prevenir o quadro. Mas só existe este tipo de trombofilia? Bom, a trombofilia, quando se fala a trombofilia, é assim, essa forma... É geral. Exatamente. E pode depois acontecer em diferentes... Em qualquer parte do corpo, porque esses coágulos podem obstruir vasos da perna, por exemplo, e dar a trombose venosa profunda, que é dos vasos das pernas, por exemplo, mulheres que nós temos aquelas varizes. Será que isto é uma ligação quando nós estamos no avião, por exemplo, e vamos viajar durante muitas horas, normalmente vendem nas farmácias as meias de compreensão, porque é por causa da trombofilia. Exatamente, sim. É por isso... Exatamente. Ok, ok. Assim como é aconselhável a pessoa fazer caminhadas, por quê? Porque o estar parado numa mesma posição por muito tempo, por isso é que pacientes internados, por exemplo, pacientes acamados, têm uma grande propensão a fazer... a ter esse quadro. Certo. Porque o estar numa mesma posição por muito tempo pode facilitar esse quadro. Então, por isso é que é aconselhado a fazer caminhadas, mesmo para quem está num avião, não ficar o tempo todo sentado a elevar os membros, membros inferiores, que é para permitir uma melhor circulação do sangue. Isto, numa gestante, por exemplo, que consequências? Então, na gestante, porque, como já disse, isso vai alterar a circulação. Certo. Vai alterar a circulação sanguínea. Então, e isso pode causar, por exemplo, um descolamento da placenta. Ok. Pode causar mulheres... Existem muitas mulheres com quadros de abortos repetitivos e que os estudos já mostraram são mulheres que, grande parte delas, que sofrem de trombofilia, que têm a trombofilia. Isso porquê? Porque esse quadro não permite com que o embrião se implante devidamente na cavidade uterina. Certo. Porque têm uma circulação sanguínea deficiente a nível do outro. Então, essas mulheres sofrem abortos repetitivamente. Temos mulheres que têm sete abortos espontâneos. Meu Deus! Isso não é normalizado. E é bastante comum. Como é que se trata, doutora? Isso é importante. Mulheres com esse histórico. Já, antes, por isso é que é importante as consultas pré-concepção, que não é apenas engravidar, que são importantes essas consultas pré-concepção, porque existem medicamentos que são dados já antes da mulher engravidar, que é para melhorar a circulação a nível do seu organismo e para que tenham uma gravidez saudável. Muito bem, muito bem. Então, estamos hoje a falar de trombofilia gestacional. É a doutora Denise Matuso, que nos está a contextualizar a volta do tema em visão. Doutora, portanto, falamos aqui um pouco sobre o tratamento também, portanto, quando isto acontece, temos o tratamento. Isso pode levar à morte? Pode. Pode, sim. Isso, pronto, na mulher grávida, falamos dos abortos, tem os partos prematuros, o descolamento da placenta, que é uma entidade que provoca hemorragia e logo pode provocar a morte materna também, é grande causa de óbitos fatais, ou seja, porque há mulheres que estão grávidas e de repente o bebê morreu, foi encontrado sem batimentos, pois porque essa entidade faz com que a circulação na placenta também seja deficiente. Ok. Então, esse feto, exatamente, acaba por ter sofrimento e levar à morte do próprio feto. E, em relação à mãe, se esse trombo, por exemplo, se for obstruir um vaso pulmonar, um vaso cerebral também, pode ter um quadro de AVC, pode ter um quadro de tromboembolismo pulmonar e que são entidades que podem provocar a morte. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Não sei se lhe apurais dizer algo mais à volta desta patologia. Ok. Pois, então, como eu disse, por isso é que é bastante importante, isso falo à população em geral e não só as grávidas, é importante termos o hábito de fazermos check-ups, consultas de rotina, não digo apenas de ginecologia, assim como medicina interna, mesmo clínico geral, porque, infelizmente, nós só procuramos os médicos quando... A coisa já aconteceu, não é? Exatamente. Então, esse tipo de consultas ajuda a prevenir tais patologias. Muito obrigada, doutora Denise, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Pela espectadora, eu acho que você ficou ainda melhor informado, isso é bom, então aumentamos aqui a nossa cultura geral no que o concerne à trombofolia gestacional. É tempo...